Antenor, Portela, boa noite, pessoal. Antenor, qual o melhor tratamento para micoplasmose? A micoplasmose você trata com o Tylen, tá? É probleminha de pulmão no filhotinho. Se você olhar o teu filhotinho por trás, elas não estão tratando. E você olhar nas costinhas dele, tem duas manchas bem avermelhadas, inflamadas nas costas, eles estão com esse problema. Entendeu? Mas esses daí vai ser difícil você cuidar, porque eles vão acabar morrendo. Você tem que cuidar preventivamente. Sem comprar Tylen, eu dou na criação inteira. Eu dou na criação inteira, na dosagem correta que tem lá na bula. Eu já tenho a dosagem que eu uso há vários anos. Eu dou na água. Então todos os meus canários, todos os dias recebem o remédio que tem, que é o Tylen. É o melhor remédio para isso. Já faz vários anos que eu uso e é bom, ele não perde a força. Então tem outros remédios para isso também. Você tem que pesquisar, pode ser remédio de galinha, de pintinho, de peruzinho, que também acorde esse problema. Você pode procurar também numa agropecuária, comprar algum remédio lá, que você tem que procurar, né? Ou fazer um tratamento com veterinário, que te custa caro. Eu nem sei quanto está custando. Mas eu acho que você vai gastar de mil e de mil reais com veterinário. Eu não sei o valor disso. Com o laboratório, né? Para você receber tudo certinho. Entendeu? Só voltando aqui atrás, aqui no que o Alexandre, do canal O Buenos Aires, falou. Eu estive no Rio Claro, na casa de um criador lá, muito grande. Uma pessoa bem fluente na agricultura. E ele disse uma coisa. Ele mostrou alguns filhotes lá e ensinou para a gente no dia. Ele falou assim, olha, o filhote tem que nascer bem. Entendeu? Se o filhote nasceu mal, vai dar problema. Então, aquele negócio da seleção natural, né? Não adianta nem insistir. Não adianta, então. As pessoas ficam tratando quatro, cinco dias com a papinha. Eles ficam vivos. Mas se depois ela não pegar, porque ela está vendo que ele não está legal. E se ela está vendo que ele não está legal, ou ela não está legal, ela não vai tratar. Não adianta. Por isso que eu também parei de tratar. Eu falei, se a gente ficar tratando, a gente fica criando muito passarinho fraco, que depois tu não vai levar a lugar nenhum. Entendeu? Então, eu acho que todo mundo tem que parar de tratar. Essa é a minha opinião. Não é a certa. Cada um tem a sua certeza do que acha que tem que fazer. Na minha opinião, eu acho que não tem que tratar. A fêmea tem que tratar. Porque ela vai passar isso aí para a genética dela. Ela vai passar para os filhotes dela que ela tem que tratar. Isso é o natural. Agora você fica quantos anos tratando para ela, tratando para ela, tratando para ela. Chega uma hora que as canárias... Então, eu acho que a gente vai passar para ela, tratando para ela, tratando para ela.